E aí, cara! E aí, cara! É uma emoção, Quem chame em casa? Vocês têm! É um papel, Estocado na praia, Pelo do fogo, Chega quem acredita, Chega, Desa cara, E a rota, Se pressiona, Não tem medo, Me diz pra você, Não tem medo, Se precisava, Se chuva, De coração, Se eu sou, Se eu sou, Se eu sou, Do maramona, E aí, Vale, Vico pro atiro, E vai cantar, E os amigos que fãs do mar, Regras e na zona Oeste, A gente é o Tibor, quem tá feliz, levanta a mão Quero assistir o leite, relaxa a sua criada, coronel Esse é o P, relata as histórias da nossa gente Bota uma casa, não tem tanta passagem, pô Se, 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 se. Se, 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 se É uma coragem, mas não pode lá Quem sabe nada? Mestre, ó Mestre, ó Pai chorar com qualquer Muita fé, meu anjo Pra quem te perdi não dá É o que tinha que te costura Pra onde nasceu Lá, você, filho, oi E aí, já, tu, show Tchau, tchau Queda, não tem, os três Querem morar O que você acha? Eu te espero agradecer a você. Vão embora! Tchau, cara! Eu te espero agradecer. Eu te espero agradecer. Eu te espero agradecer a você! Porque eu tenho uma boa noite. Eu tenho um show no céu. Eu tenho um só milão de cantar. Eu tenho um dia em um dia. 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 Mas não sabe da verdade, que já tive que passar Na pressão só dá pra ver, que até pensei Quem tá feliz já levanta a mão, levanta a mão do outro Já quer fazer nada, porra Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão